Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estou aqui sempre com o tema acadêmico de Direito, trazendo com uma linguagem simples para o telespectador a informação jurídica da legislação e das normas e da jurisprudência. Hoje o nosso tema será a flexibilização do Direito do Trabalho sobre os acordos e convenções coletivas firmados entre os sindicatos. O que são acordos e convenções coletivas? Qual a previsão legal? Qual a força disso? Qual a importância disso na vida do trabalhador? Bom, primeiro nós temos que entender que o acordo e convenção coletiva estão previstos na Constituição Federal, ou seja, eles têm força constitucional. É possível que as empresas façam esses acordos para gerar benefícios aos empregados e gerar normas complementares, vamos dizer assim. Nós temos a legislação, a Série T e a Constituição e também temos os acordos com convenções coletivas. Qual a diferença do acordo e a convenção? Acordo coletivo é feito com um sindicato com uma empresa só. Ele só vale para aquela empresa. Convenção coletiva é feita por região, então ele abrange todas as empresas daquela região. Muitas vezes os sindicatos fazem uma convenção coletiva que abrange, por exemplo, 10, 20, 30 cidades do Rio Grande do Sul. Então, as convenções podem ser mais amplas, podem atingir mais cidades e mais empresas daquele ramo específico. Por exemplo, convenção coletiva do comércio, convenção coletiva do pessoal da área de saúde, convenção coletiva da área social, convenção coletiva da área de vigilância, convenção coletiva da área educacional. É muito importante que o trabalhador saiba sempre a qual sindicato ele é vinculado. Por quê? Para descobrir se existe acordo ou convenção coletiva no seu sindicato registrado. É importante pegar uma cópia disso, ler e hoje é disponível na internet, é muito fácil de conseguir, não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque existem várias coisas que estão previstas lá como benefícios aos empregados. E o empregado muitas vezes não conhece esse benefício. Além do que está na CLT, as convenções coletivas podem ampliar direitos. Podem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que acontece em bancos. Nós temos pela lei até o 13º salário. Tem alguns bancos que têm 14º, 15º, 16º salário extra, por exemplo, criado por acordo ou convenção coletiva. Entre o sindicato e a empresa é firmado, pode levar o máximo até dois anos, depois ele pode ser prorrogado, então tem vários que são prorrogados. Existem outros direitos lá previstos em categorias, como por exemplo, seguro contra acidentes de trabalho, seguro contra morte ou invalidez, auxílio funeral. São coisas que não são garantidas diretamente pela lei, mas são criadas pelo acordo de convenção coletiva. Ah, professor Merino, e as horas extras? As horas extras é 50%. Ah, mas tem um colega meio que ganha a hora extra 100%, tem um colega meio que ganha a hora extra 200%, 150%. Por que isso? Justamente porque a categoria dele pode prever, nesse acordo, nessa convenção coletiva, uma hora extra a maior, um valor a maior de hora extra. Tem também lá o aumento, o dissídio anual, diferença ao qual é negociado entre empregado e empregador para as categorias. Então, se coloca lá nessa convenção um aumento de 3%, 5%, 4%, 10%, enfim, é uma negociação entre empresas e empregados. Muitas vezes o empregado ganha um aumento e, opa, de onde é que veio esse aumento? O meu contra-cheque, não sei de onde veio. Lá da convenção coletiva. Prazos de pagamento, outros benefícios que convenção coletiva pode criar, por exemplo, é complementação de benefício previdenciário. Porque nós temos lá um limite de previdência, né? Então, o empregado, por exemplo, que ganha 20 mil reais, se ele recebe de previdência, é o máximo teto, está em torno de 7 mil reais. Então, se ele fica doente ou sofre um acidente, fica afastado, recebendo benefício previdenciário, mesmo que ele tenha um salário de 20, ele vai receber 7 por mês só, que é o que está previsto só na RSS. E aí, tem convenções e acordos coletivos que prevê o quê? Complemento de benefício previdenciário. Quando o empregado é afastado, a empresa complementa o restante. Então, se ele tem 20 de salário, ele recebe 7 da empresa, 7 do NSS, recebe 7 do NSS, e recebe os outros 13 da empresa como complementação de benefício previdenciário. Multas. Tem também convenções que prevê multas por atraso de pagamento. Eu tive um caso do empregado que a convenção dele previa multa de salário de um salário a cada mês de atraso. E depois da rescisão dele, ele ficou com 4 meses de atraso para receber o salário. E aí a empresa teve que pagar 4 salários a mais, porque era previsto lá na convenção coletiva dele. Esse tema é um tema interessante aos trabalhadores, espero que vocês tenham gostado. É importante que conheçam os acordos e convenções coletivas, porque lá estão direitos fundamentais. Lá estão direitos que não são garantidos na CRT, mas são direitos que são garantidos aos trabalhadores daquela categoria profissional específica ou daquela empresa. Então, o pessoal de saúde, o pessoal de educação, o pessoal do comércio, eles têm direitos diferenciados dentro do acordo da convenção coletiva. São benefícios diferenciados. Adicionais também de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, adicional de hora extra, vários tipos de adicionais podem estar lá na sua categoria com um valor a maior, porque a convenção e o acordo podem aumentar esse valor. Mas também, em contrapartida, acordos e convenções coletivas podem reduzir o salário e o cargo horário dos empregados. Claro que de uma forma justificada. Por exemplo, se a empresa vai à falência, a empresa vai lá fazer uma reunião com o sindicato. Não nem começou a falência ainda, mas está em situação de avalência. E aí, a empresa conversa. Isso, olha, ou eu demito metade da empresa, ou eu boto os empregados a trabalhar com metade do salário meio período, por exemplo. Ou reduzo o salário dos empregados em 30% até a empresa se recuperar. Pode fazer? Pode. É possível. Desde que isso seja justificável. Se a empresa simplesmente diminui o salário do empregado, pelo princípio da irredutividade salarial, o empregado pode preitear na justiça essa diferença. Mas, se foi feito por meio de acordo ou convenção coletiva, isso está valendo. Então, tem muitas empresas já... Ninguém gosta de reduzir salário, né? Mas tem muitas empresas já que foram salvas em período de dificuldade. Os empregos foram salvos também para manter a empresa funcionando e reduzir o salário. Você vê, por exemplo, empresas montadoras de veículos, indústrias. Tem muitos altos e baixos, né? Em que cai a produtividade, cai a venda no mercado. E aí, o que é que eu faço? O empregador tem lá 2 mil, 5 mil, 10 mil empregados. Não está se comprando carro, por exemplo. E aí, ele vai fazer o quê? Vai demitir lá metade. Tem 10 mil empregados, vai demitir 5 mil. Então, eles fazem lá um acordo, muitas vezes com o sindicato, justificando isso. E durante aquele período de baixa, os empregados trabalham menos horas com salário menor ou diminui o salário naquele período. E, geralmente, nos momentos de alta produtividade, a empresa também acaba dando um bônus, um extra aos empregados, né? Com relação a horas extras, porque a produção tem que ser maior, né? Então, a flexibilização do direito de trabalho por meio das entidades sindicais e de acordos de convenções coletivas, ela é benéfica tanto para a empresa quanto para os empregados. E é um instrumento muito importante que todos conheçam. Então, quando vocês começarem a trabalhar na empresa, ou se vocês trabalham na empresa, pergunte lá no RH da empresa. Vem cá, qual é o sindicato que eu sou vinculado, né? Sabendo qual sindicato que você é vinculado, você entra em contato com esse sindicato ou pega no site. Hoje em dia, a maioria dos sindicatos tem site. Lá tem os acordos coletivos e convenções coletivas e os períodos e as cidades que valem aquele instrumento, né? E aí vocês vão conhecer, além dos direitos já previstos na CLT e na Constituição Federal do Trabalhador, vão reconhecer também os direitos previstos nos acordos de convenções coletivas. Esse tema é um tema bem interessante, espero que vocês tenham gostado. Tem muitos direitos que os trabalhadores não sabem que tem, porque estão lá em acordo, em convenção coletiva, e nem tem noção que esse direito existia. Então é muito importante ter acesso a esses documentos, ler para conhecer os seus direitos. Nos sigam nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, nossas páginas. Lá no YouTube você vai encontrar aulas gratuitas do direito de trabalho. O site é totalmente gratuito, com diversos temas de direito, que vocês podem estar lá assistindo gratuitamente. E mandem perguntas pelo nosso WhatsApp, 996262, que eu tenho sempre respondido aqui aos nossos ouvintes, tirando as dúvidas aqui. Um grande abraço, professor Merino, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto